Quando eu tenho uma divisão com os mesmos expoentes, vamos pegar aqui o número 4 ao quadrado dividido por 2 ao quadrado. Quanto que é 4 ao quadrado? 16. Quanto que é 2 ao quadrado? 4. 16 sobre 4, essa conta tem que dar 4. 16 sobre 4 é 4. Ok? 4 ao quadrado é 16. 2 ao quadrado é 4. 16 dividido por 4 é 4. Beleza. Eu vou fazer um teste. Como tem o mesmo expoente, eu vou puxar esse expoente para fora. Puxei para fora. Será que vai dar certo? 4 dividido por 2. 2. 2 elevado ao quadrado. 2 elevado ao quadrado dá 4. Uma salva de palmas para você. Mais uma propriedade da potenciação. Quando eu tenho uma divisão de duas potências e não importa a base, mas tenho o mesmo expoente, então a frase é a seguinte, para você entender. Divisão de potência de mesmo expoente. Mantenha a divisão de potência de mesmo expoente. Mantenha a divisão. Oh, caceta. Como que é? Eu falo isso mil vezes. Divisão de potência de mesmo expoente. Mantenha o... Não lembra a frase que eu falo. Mantenha o expoente. Mas enfim. Faz a divisão e mantém o expoente do lado de fora. Esqueci a frase que eu já falei um milhão de vezes. Você vê como eu sou inteligentão. Ops, eu sou inteligente pra caramba. Eu repeti 325 mil vezes essa frase e esqueci agora. Divisão de potência de mesmo expoente. Mantenha a divisão e puxa o expoente para fora. Ok? Eu não estou somando expoente. Eu não estou subtraindo expoente. Eu estou puxando o expoente para fora. Beleza? E se acontece para a divisão, também vai acontecer para a multiplicação. 3 elevado ao cubo ao quadrado. Vezes 2 elevado ao quadrado. Multiplicação de potência de mesmo expoente. Mantenha a multiplicação e puxa o expoente para fora. 3 vezes 2, 6. Vai dar 6 ao quadrado. E 6 ao quadrado dá 36. Você aposta quanto que isso aqui dava 36? Vamos ver. 3 ao quadrado, 9. 2 ao quadrado, 4. 9 vezes 4, 36. Bateu a resposta na sua sala de tais. Essa é a última propriedade da potenciação. Tudo já? Então, o pessoal é que mantém o expoente e divide as bases. Exatamente. A frase é essa. Divisão de potência de mesmo expoente. Mantenha o expoente e divide as bases. Essa é a frase. Eu estava bugando. E agora, multiplicação de mesmo expoente. Mantenho o expoente e multiplico as bases.